Um monstro que só quer ser feliz no nosso mundo destruindo pessoas, mas ninguém deixa. Na minha opinião, a terceira temporada de Stranger Things é a melhor dessas três, mas há quem discorde disso, e ela já começa em 1984, lá na base russa, onde os russos estão fazendo um certo tipo de experimento que consiste em reabrir o mundo invertido. Só que o problema é que o experimento que eles estão fazendo não dá certo, então o general que tá ali comandando manda os caras se esforçarem ao máximo pra que no máximo um ano esse experimento esteja pronto. Só que a gente deixa essa informação pra daqui a pouquinho, porque exatamente um ano depois, em 28 de junho de 1985, lá em Hawkins, um shopping aí foi criado do nada lá na cidade, e tá causando um certo alvoroço ali na população, porque eles não tão gostando muito desse shopping, porque ele tá fazendo com que o comércio local fique falido, tanto que a Joyce tá ali trabalhando bonitinho e o comércio dela não tá indo muito bem não. Inclusive eles fazem até manifestação pro prefeito fazer alguma coisa, eles querem que aquele shopping suma dali. Mas pelo menos dessa vez, nosso querido grupo de 4 amigos, na verdade 5 agora com a Max, tá em perfeita harmonia. Porque o Max tá namorando com a Onze, mesmo aí com o Hopper reprovando, porque querendo ou não ele tá sentindo um certo ciúme em cima deles, mas é aquele ciúme de pai, porque ele tem uma relação afetiva muito grande com a Onze. Temos também o Lucas que tá namorando com a Max, e temos o Will que só quer saber de jogar, o Pia só quer saber de levar uma vida normal, porque querendo ou não, nos dois últimos anos da vida dele só teve turbulência na vida do Pia. Ele quer que tudo volte normal, ele só quer jogar Dungeons & Dragons, e também fica reprovando que os amigos dele só querem falar de meninas. E temos também o Dustin, Dustinzinho que ficou um mês fora, porque ele tava lá numa colônia de férias estudando tecnologia, onde ele encontrou uma namoradinha chamada Suzy, só que ninguém acredita que a Suzy existe. Inclusive ele decide construir uma torre telefônica de longo alcance, pra mostrar ali pros amigos o que ele tinha aprendido lá naquele campo de tecnologia. Só que os amigos dele não desfrutam ainda a mesma empolgação que ele sente, então eles deixam ele ali sozinho no meio da montanha. O problema é que o Dustin acaba interceptando um código russo, então ele tenta ali falar com os amigos dele de volta, só que ninguém atende o Pia. Aí o que ele faz? Ele decide falar com o Steve, porque se vocês lembram bem, essa foi uma amizade que se criou lá na segunda temporada, e na minha opinião é uma das melhores coisas que já foram criadas em toda Stranger Things. Porque nossa, a amizade deles é muito bacana mesmo. Eis que pra ajudar e traduzir aquele dialeto russo que o Dustin tinha interceptado, a Robin, que trabalha ali junto com o Steve, ajuda nessa tradução, porque naquela época também não tinha Google Tradutor, né? Pra eles se virarem. Eis que papo vai, papo vem, eles acabam descobrindo que aquela mensagem, aquele comunicado que eles interceptaram, vinha diretamente dali de dentro do shopping. Então eles começam a investigar, e nesse ponto da história, a Erika, que é a irmã do Lucas, ela começa a ajudar ali nessa investigação em troca de sorvete. Porque querendo não, ela é magrinha e tudo mais, ela consegue entrar pelas tubulações do shopping, e cara, é muito legal a inserção dela nessa série, porque a guria é muita debochada, show de bola. E aí, eles acabam descobrindo que o shopping serve de passagem pra uma base militar russa que fica lá no subsolo. E aí, no meio de um monte de ação, um monte de soldado correndo atrás deles, eles acabam descobrindo um gerador que está reabrindo o mundo invertido ali em Hawkins. Só que essa reabertura aí do mundo invertido tá causando uma certa turbulência aí na cidade, começando pelo eletromagnetismo da própria cidade. Tanto que os ímãs começam a cair da geladeira. A primeira que percebe isso é a Joyce, então ela conta pro Hopper o que que tá acontecendo, só que, gente, eles não sossegam o facho. Então eles começam a tentar entender por que que tá caindo, o que que tá causando a falta do magnetismo na cidade, então eles decidem voltar lá no laboratório de Hawkins, porque eles pensam, obviamente, que pode ser o pessoal do laboratório novamente. Inclusive a saída ao laboratório é bem triste pra Joyce, porque se vocês lembram lá na segunda temporada, o namorado dela morreu lá tentando salvar todo mundo. Mas tudo bem, o problema é que no meio dessa investigação, eles acabam sendo surpreendidos por um bruta monte gigantesco, bem estilo Exterminador do Futuro mesmo. Ele dá um supapo lá no Hopper e sai correndo. Posteriormente, o Hopper percebe que esse Exterminador do Futuro, vamos chamar assim, ele tem ligação direta com o prefeito, e ele vai até atrás do prefeito, né, pra tentar descobrir por que dessa ligação entre eles, e ele descobre que aquele cara tem ligação direta com o shopping. E depois de investigar e prensar o prefeito contra a parede, eles acabam descobrindo o possível local que tá fazendo esse eletromagnetismo da cidade ser afetado. Consequentemente, também é causa aí alguns apagões na cidade. O Hopper e a Joyce então decidem ir até esse lugar pra descobrir o que pode ser, e eles acabam encontrando alguns russos fazendo uma manutenção em algumas máquinas por lá. Eis que aquele Exterminador do Futuro tá na cola do Hopper, porque nessa altura do campeonato, ele já descobriu que o Hopper tá sabendo de alguma coisa, então ele aparece lá na casinha, dá um supapo em todo mundo, só que o Hopper e a Joyce conseguem fugir junto com um dos russos que tava fazendo manutenção lá da máquina. Esse russo se chama Alexei, e ele tem ciência ali de todo o plano que tá sendo bolado. Só que como ele fala russo, uma língua que quase ninguém entende, somente os russos, né, brincadeiras à parte, nem o Hopper nem a Joyce entendem o que ele tá falando, então só existe uma pessoa aqui nessa série que fala isso além da Robin, que é o Murray. Lembra dele lá na segunda temporada, que ele ajudou a Nancy e o Jonathan a desvendar, ali, ou então a criar uma história factível pra morte da Bárbara? É ele mesmo, então a Joyce e o Hopper vão até ele pra tentar conversar com o russo. Eis que nessa conversa, o Murray conta pra eles, né, traduzindo o que o Alexei tava falando, que o plano efetivo dos russos é roubar a energia da cidade e utilizar essa energia pra reabrir um portal entre os mundos. E o local ideal pra fazer isso é ali em Hawkins, porque lá na Rússia, eles não conseguiam e tudo mais, mas em Hawkins, esse portal já tinha sido aberto antes, então era uma facilidade extra pra eles. O Hopper então decidiu dar uma ligadinha lá pro Dr. Sam, que querendo ou não é o cara que tá comandando ali o laboratório de Hawkins, ele fala, alô Dr. Sam, tá acontecendo uma cagada aqui. Só que o Dr. Sam demora horrores pra responder, então eles decidem se virar. Aí papo vai, papo vem, eles continuam conversando pra tentar descobrir uma maneira de parar essa abertura do mundo invertido. E é claro, né, obviamente, que a solução seria parar esse gerador que está abrindo o mundo invertido. Mas isso é óbvio. Mas tudo bem, eles têm que, né, desenvolver alguma coisinha aí. Então, sabendo desse perigo, eles decidem voltar lá pra Hawkins, porque querendo ou não as crianças estão lá e até onde o Hopper e a Joyce sabem, eles não sabem de toda a cagada que tá acontecendo lá em Hawkins. Porque enquanto os bonitinhos estão a caminho da cidade, coisas estranhas estão acontecendo por lá. Vocês lembram que lá no finalzinho da segunda temporada, o devorador de mente saiu do corpo do Will, né? Inclusive, se você não lembra, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, porque eu resumi a segunda temporada inteirinha pra você. Pois bem, o devorador saiu do corpo do Will e ficou preso aqui no nosso mundo e sem vida, porque querendo ou não o mundo invertido tinha sido fechado lá pela Onze e o fechamento do mundo invertido cortou o vínculo que existia com o monstro. Porém, os russos me fizeram o favor de abrir o mundo invertido de novo. E aí, obviamente, que o devorador de mente ganhou vida de volta, só que dessa vez ele ganhou vida no nosso mundo. E o Will, que querendo ou não teve uma ligação muito forte com ele, ele conseguiu sentir essa presença do devorador de mentes. O devorador, então, passou a buscar um novo hospedeiro, porque na segunda temporada foi o Will, só que agora ele tá mais forte, ele tá no nosso mundo real. Então, ele começou a buscar um novo hospedeiro. Inicialmente, começou pelos ratos, só que no final das contas ele encontrou o hospedeiro certo no Billy, o irmão da Max. O Billy, então, agora sob o domínio do devorador de mentes, foi ficando cada vez mais forte e cada vez mais assustador. E também muito perigoso, porque querendo ou não era o devorador de mentes que tava ali dentro do corpo dele. E o plano do devorador de entrar ali no corpo do Billy era de criar um exército e tomar conta de toda a cidade. O Billy, então, passou a recrutar algumas pessoas na intenção de criar esse exército. E era um exército de vários hospedeiros do devorador de mentes, todos sendo controlados por ele. E dá pra dizer que todos estavam tão fortes quanto o Billy estava. Por que querendo ou não lá na segunda temporada era somente o Will dentro do domínio do mundo invertido? E agora não mais. Só que, gente, a coisa só piora, é só ladeira abaixo. Isso porque a Onze, num determinado ponto ali da história, ela tenta rastrear o Billy junto com a Max. Só que na hora que ela tá tentando rastrear o menino, ela descobre que o Pia consegue sentir a presença dela. E é aí que ela percebe que tem alguma coisa estranha. Então, eles começam a investigar o que que pode ter sido e eles descobrem que o Billy fez uma coisa muito errada. Que, como eu já comentei, ele, né, recrutou pessoas pro devorador de mentes. Então, a Onze e a Max se reúnem com os amigos e eles começam ali a bolar um plano pra tentar desvendar todo esse mistério. Nessa reunião, o Will relata ali pros amigos que ele vem sentindo alguns arrepios. Ele tem aí uma desconfiança de que o devorador de mentes pode ter voltado. E é bem provável que ele tenha sim encontrado o novo hospedeiro e que é provável que tenha sido o Billy, né, com base nas coisas que a Onze comentou. Aí é assim. Na sequência, eles poderiam muito bem ter tentado um diálogo, né, um interrogatório, mas não, eles decidem armar uma emboscada pro Billy pra tentar tirar ali a verdade dele. Então, eles decidem prender o Billy lá na sauna, lá do clube de piscina. Só que como vocês bem lembram lá da segunda temporada e se não lembram, dá uma olhadinha no vídeo que tá bem legal. Repito, o monstro não gosta de calor, ele não gosta de ambientes quentes, ele preza sempre pelo ambiente gelado. E na sauna, claro, é o melhor lugar pra ele se manifestar. Só que aí, a cagada tá feita, né, meu amor? Porque o Billy fica extremamente violento. Ele começa a atacar todo mundo ali com impactos bem fortes, tá? Dá até uma agonia de assistir e ele quase mata a Onze nessa briga. Mas a Onze é Onze, né, meu amor? Ela dá uma remessão nele e ó, manda o menino pra longe. Então, eles conseguem fugir porque ele também foge. E também, nesse exato momento, tem alguma coisa rolando lá no hospital porque a Nancy e o Jonathan estão com a senhora Driscoll. A Nancy tava investigando essa senhorinha por causa de uma infestação de ratos que ela tinha relatado. Mas claro que a intenção da Nancy, acima de tudo, era conseguir um destaque ali no jornal que ela trabalhava porque é cheio de embuste, cheio de macho escroto e não deixa as mulheres ali terem lugar de fala. Só que no meio aí dessa investigação, a senhora Driscoll se comportou de uma maneira muito estranha e teve que ser internada. Porém, a Nancy começou a observar que existiam determinados padrões ali na senhora Driscoll que o Will já tinha manifestado certas vezes. Então, a Nancy e o Jonathan decidem ir atrás das crianças pra conversar e tentar entender o que pode estar acontecendo. Eles descobrem que o padrão ali de manifestação acontece normalmente nos mesmos horários. E é aí que eles se ligam que o Devorador de Mentes pode estar controlando todos ao mesmo tempo. Então, eles decidem utilizar essa senhora Driscoll, a senhorinha que está ali no hospital, pra chegar até o Devorador de Mentes. Então, eles decidem ir até o hospital. Só que, gente, não basta ter vivido tudo o que aconteceu lá na segunda temporada. Parece que eles não aprendem porque eles sabem que o Devorador de Mentes vê tudo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, o que deveria ser óbvio. Então, como o Devorador está ali no corpo das pessoas, ele sabe que aquele grupinho de jovens está indo para o hospital. Então, o que ele faz? Ele manda outros hospedeiros atrás deles. Não, mas assim, dá pra relevar, né? Vai que eles não sabiam que tinha mais gente infectada. Enfim, esses outros hospedeiros que aparecem por ali são tão fortes quanto o Billy. Inclusive, tem até gente lá do jornal de onde a Nancy trabalhava. Eis que, depois de algumas lutas bem agonizantes, eles acabam derretendo e se juntando numa gosma gigantesca que toma forma num mini Devorador de Mentes. Eles lutam brutalmente com todo mundo ali, até que a Onze, numa manifestação imensa de poder, acaba afastando o bicho dali, que assustado, acaba fugindo ali pelos esgotos, mas se reencontrando com a sua outra forma que já tá gigantesca no outro lado ali da cidade. Um tempinho depois, a Onze, então, decide buscar o Billy novamente, porque ela acha que dessa vez vai dar certo, sendo que da primeira vez já deu errado. Gente, esse povo não aprende. Só que dessa vez, a intenção da Onze é tentar encontrar o Devorador de Mentes, tentar encontrar a fonte de tudo isso que tá acontecendo ali na cidade. Porém, dá merda. Óbvio que é dá merda, porque nessa tentativa de encontrar o Billy e o Devorador de Mentes, o Billy acaba criando uma conexão com a Onze e a partir desse momento, o Devorador de Mentes consegue encontrar a Onze em todo e qualquer lugar onde ele estiver. Sabendo disso, sabendo dessa posição da Onze, o Devorador de Mentes comanda todos os outros hospedeiros dele que estão ali espalhados pela cidade a se unirem junto com ele, formando um monstro extremamente gigantesco. O Devorador de Mentes, então, um monstro de mais de 10 metros de altura, vai atrás deles até a casinha lá da floresta e briga com eles, faz uma luta gigantesca e bem assustadora. E no meio dessa luta, ele acaba mordendo a perna da Onze, só que ela é muito forte e consegue ganhar um tempo ali pro grupo porque ela corta a cabeça do bicho no meio, o bicho fica meio atordoado e o grupo então consegue fugir deixando o monstro lá pra trás. Nossa, essa é uma luta bem agonizante, é uma aflição do caramba, mas depois disso, eles fazem ali alguns curativos na Onze porque querendo ou não, a ferida na perna dela tá muito, muito feia. Aí no meio dessa recuperação, a Onze tenta encontrar o Dustin porque querendo ou não é ele que falta ali no grupo somente e eles descobrem que ele tá lá no shopping, então eles decidem ir até o shopping pra encontrar com ele. Aí você fica me perguntando, mas como é que o Dustin tá no shopping? Pois é, galera, você lembra que agora há pouco eles estavam lá encontrando aquele gerador, né, que tava abrindo o mundo invertido, né? Pois bem, eles tentaram fugir depois disso, só que o Steve e a Robin acabaram sendo pegos ali pelos russos e torturados porque os russos queriam saber se eles eram alguns espinhões e tentaram extrair algumas verdades deles. Só que pra não serem pegos, o Dustin e a Erika se esconderam ali e armaram uma emboscada pros russos pra poder salvar o Steve e a Robin. É assim que eles conseguem fugir e voltar pro shopping, só que na hora que eles chegam no shopping, os russos estão de olho em tudo que tá acontecendo ali. E eles avisam via rádio que as crianças estão ali no shopping, só que quem acaba interceptando esse comunicado é o próprio Hopper. O Hopper nesse momento já tá na cidade, inclusive ele foi lá na festa ali de independência dos Estados Unidos e acabou tendo uma briga muito grande com o Exterminador do Futuro e então sabendo da posição das crianças, ele, a Joyce e o Murray decidem ir até o shopping pra encontrar todo mundo. E nesse momento, finalmente todo mundo se encontra, cada um começa a contar ali o seu lado da história e todo mundo fica surpreso porque ninguém sabia o que o outro tava passando. Só que o problema é que a Onze nesse ponto da história já está muito fraca e bem contaminada porque o sangue dela tá contaminado e aquela mordida ali acaba se desenvolvendo pra um parasita dentro da pele dela que faz com que ela perca os poderes. Só que o jogo não pode parar então eles decidem colocar o plano em prática que é o de fechar o portal que tá abrindo ali o mundo invertido porque fazendo isso eles vão cortar o vínculo com a mente do Devorador de Mentes. Então eles se dividem, o Dustin, a Erika, o Steve e a Robin vão lá pras montanhas onde tá aquele satélite que o Dustin criou onde, por sinal, o Dustin chama de Topo do Vento olha só a referência pro Senhor dos Anéis mas claro que ali é na intenção dele conseguir se comunicar com todo mundo sem perder a conexão. Já o Hopper, a Joyce e o Murray vão lá pra base russa depois de terem descoberto como chegar até lá só que na hora que eles tão ali pra desativar o gerador de energia eles ficam ali se embaçando numa conversa eles podiam muito bem já ter girado a chavezinha e fechado tudo quando o Exterminador do Futuro chega e começa a lutar com o Hopper bem loucamente. As demais crianças iriam fugir lá pra casa do Murray onde eles iam se esconder do Devorador de Mentes só que eles acabam sendo surpreendidos pelo Billy que tava ali fora do shopping então eles decidem voltar pro shopping pra se esconder do Billy e do monstro. Só que o problema o Steve e a Robin que estavam lá na montanha eles viram ali aquele movimento e decidiram voltar pro shopping porque eles pensaram que a galera poderia estar em perigo. Eles conseguem então salvar as crianças ali do shopping porém a Max, a Onze e o Mike ficam pra trás porque eles estavam escondidos ali naquele momento. Então os outros que fugiram com o carro estavam ali fugindo e o monstro foi atrás deles porque o monstro achou que a Onze tava ali com eles porém o Billy ainda estava no shopping e a partir do momento que o Billy descobriu que a Onze estava ali dentro o monstro também voltou. O Billy então aproveita esse momento onde não tem ninguém ali perto e decide levar a Onze em direção ao Devorador de Mentes e nossa eu fico sem ar nessa cena porque é muito agonizante e o Billy tá ali quase entregando a Onze pro Devorador de Mentes quando toda a galera que já tava lá no carro volta pro shopping e começa uma luta de fogos de artifício com o monstro. Nesse momento o lado humano que existe dentro do Billy aquele lado que tava ali reprimido por causa das maldades que ele causava aflora e ele entende a maldade que ele tava causando ali pra todo mundo inclusive pra própria irmã dele e nesse ponto da história na hora que o Devorador de Mentes está indo em direção pra matar a Onze o Billy coloca-se na frente dela e se sacrifica pra salvar a garota. Ao mesmo tempo lá na base russa o gerador de energia tá danificado por causa da luta que o Hopper tá batendo com o Exterminador no futuro e ele tá ali numa posição onde ele não consegue ajudar a Joyce. Então a Joyce não vê nenhuma outra opção a não ser desativar o gerador e na hora que ela faz isso o objeto explode matando todo mundo que tá ali desintegrando todos os corpos e o corpo do Hopper some nesse momento. Com o mundo invertido fechado novamente o vínculo com o Devorador de Mentes acaba e ele finalmente morre. E bom, depois de tudo isso que aconteceu é que o Dr. Sam chega no shopping. Três meses se passaram depois desses horrores que aconteceram ali e a cidade de Hawks ganhou até mesmo um documentário por causa dessas atrocidades que aconteceram ali nos últimos anos na cidade. E é justamente por causa dessas atrocidades que a Joyce decide mudar de cidade. Na verdade ela já vinha aí querendo mudar um bom tempo porém todos esses acontecimentos foram estopim pra que ela pudesse sair dali. Então ela, o Will o Jonathan e a Onze agora sob o nome de Jane Foster se mudam ali e se despedem de todo mundo numa escena bem triste inclusive e vão lá pra Califórnia buscando obviamente a paz porque meu Deus do céu tudo que aconteceu nesses últimos anos não tem pra ninguém. Aí você acha que tudo parece ok tudo parece resolvido mas o último episódio da série me traz umas cenas pós-créditos e ela nos leva lá pra Rússia numa prisão bem estranha e nessa prisão a gente descobre que os soldados russos ali estão levando os presos deles para uma determinada jaula e nessa jaula existe um Demogorgon que está se alimentando desses presos. Aí fica aquela pergunta né se o mundo invertido foi fechado como é que existe um Demogorgon com vida fora do mundo invertido? Fica aí no ar a questão porque a gente provavelmente vai ver nessa quarta temporada que por sinal já confirmou o retorno do Hopper. E pra também não perder os vídeos da quarta temporada já se inscreve no canal e ativa o sininho e eu vou deixar aqui embaixo os dois vídeos da primeira e da segunda temporada pra você dar uma olhada também. Não esquece o like se você gostou do vídeo hein. Tchau até o próximo vídeo.